o que é isso? o que é isso? vai lá cara esse novo é uma figura 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 é tão bonita é uma figura vai de novo você tá feliz? tá feliz? vai lá, tem que sair vai lá de novo vai de novo vai de novo vai de novo vai 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 é uma figura vai se ver vai and oh olha tem que ver